Jason faz o levantamento, vai subindo pra fazer o corte do Rodolfo, o bala voltou na esquerda, Jason fez o levantamento, o Diego Alves! Primeira grande defesa do goleiro do Flamengo! Lateral que o Kelvin já fez a cobrança, desvio de cabeça, GOOOOOOOL do Bangu! Sabe de quem? Serginho número 8! Kelvin no lateral, e o gol de cabeça na cobrança do lateral subiu bonito! E mandou pro lado direito do goleiro, Diego Alves que não conseguiu tocar nela! Agora camisa 11 da Gávea, Vitinho, ou agora pro René no fundo, tentou o cruzamento, voltou pra ele, atrás pro Diego! O Flamengo dominou, bateu, salvou! Em cima da linha, é penalti! O Bruno Arleu de Araújo tava em cima, entendeu que cortou com a mão! E tá com o cartão vermelho na mão! É penalti pro Flamengo! Os jogadores do Bangu não se conformam, a nossa microcâmera tá ali posicionada! A bola passa no toque do goleiro! E aí chega o camisa 5, Felipe Dias! A bola vai tocar no braço dele! Autorizado! Diego com o pé no pé! Gol do Flamengo! Devolveu pro Everton Ribeiro! Fez o cruzamento, olha o Rodolfo! Gol do Flamengo! Pro Oribe, arrumou pro Arão, dividida, rasga a bola, voltou no Pará, bateu pro gol! Na trave! E é escanteio pro Flamengo no desvio por pouco! O chute do Pará não estufa a Rede Banguense! Eu tô dando uma puxadinha, penteando a bola, errou! E aí pronto! Everton Ribeiro brigou, ganhou o Everton Ribeiro! Tá no chão, é penalti! Que bobeada do Jason! Cartão amarelo pra ele! Perdeu o Everton Ribeiro! Roubou, colou, agora no pé na esquerda, no pezinho esquerdo! Concentrado o capitão do Flamengo, com o pé no pé! Defendeu o Jefferson! Jefferson aqui no Defende, pra coroar uma grande atuação até aqui do modelo do Bangu!